Bom meu querido, antes de eu ir aqui para a demonstração do projeto fantástico do meu amigo Júnior Silva Pra você que ainda não conferiu a minha review, a minha análise do meu jeito aqui Do The Last of Us Parte 2 Só clicar no card aqui em cima pra conferir a minha review insana de The Last of Us Parte 2 Sim, finalmente saiu a minha review, a minha análise dessa bomba Dessa desgraça que foi esse The Last of Us Parte 2 Essa desgraça de jogo Pois é, finalmente saiu a minha review insana de The Last of Us Parte 2 Melhor dizendo, do The Lacre of Us Parte 2 Pois é, só conferir aí pra você que ainda não assistiu, beleza? Então agora sim, bora pro vídeo Pois bem meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Há mais um vídeo em que compartilho com vocês mais um projeto fantástico com base na higiene Mugen E dessa vez é o Mugen Fighters Tournament Projeto montado, editado e planejado já há um bom tempo pelo Júnior Silva Que também é conhecido como Amadeus e também é conhecido como Yu Mugen aqui no YouTube O nome do canal dele no YouTube E olha, é um projeto sensacional De personagens e cenários que o Júnior Silva, né? E o Mugen, ele converteu pra alta resolução, né? Ele fez aí os personagens, né? E os cenários, ele editou pra que fiquem em alta resolução e o trabalho, olha Trabalho fantástico, gente Muito bem feito, muito bem editado pelo Júnior Eu dou aqui os parabéns aqui ao Júnior E já também agradecendo a ele por ter compartilhado conosco Por tanto tempo, né? As edições dele de personagens e cenários em alta resolução E agora esse projeto dele aí, esse compilado dele Com todas as edições que ele fez aí até aqui Boa parte dessas edições que ele fez e compartilhou lá no canal dele De personagens e cenários em alta resolução Que olha, isso sim Isso sim, eu posso dizer aqui que isso sim É trabalho, é edição de personagens e cenários em alta definição Bem feito, tá? Sem serrilhado, sem problema nenhum Aí sim É conteúdo em alta resolução pro Mugen, bem feito, cara E não apenas o Júnior faz, né? Assim como também o Questão Alex faz também E o Júnior também fez um trabalho aí excelente, cara De converter pra alta resolução E olha, ele tá compartilhando esse conhecimento dele aí, tá? Porque não apenas eu vou compartilhar com vocês esse jogo aí O Mugen Fighters Tournament Tá aqui, os links pra download estão na descrição Eu vou também recomendar e muito pra vocês Que vocês confiram e se inscrevam lá no canal do Júnior, tá? Eu vou deixar o Yu Mugen, tá? Eu vou deixar o link do canal dele na descrição e no comentário fixado Pra vocês conferirem e se inscreverem, tá? Recomendo e muito, tá? Recomendação aqui do Ki Pra vocês, meus queridos Isso porque ele tá... O Júnior tá fazendo vários tutoriais, tá? Ele tá postando um tutorial atrás do outro agora De como fazer a conversão pra alta resolução, tá? Ele tá dando um curso, né? De alta resolução pro Mugen Pra fazer a conversão certinho Sem qualquer problema, tá bom? E eu fico muito feliz que o Júnior esteja compartilhando esse conhecimento dele pra galera E é por isso que eu tô recomendando e muito aqui com vocês E pra vocês o canal dele, tá? O link do canal na descrição e no comentário fixado E ele vai postar mais tutoriais aí, viu? Tem mais tutoriais do Júnior vindo aí E aqui no canal os tutoriais aqui vão voltar, tá? Tem muita gente aí me cobrando, me pedindo e muito Pela volta dos tutoriais aqui E eles vão voltar Porque como eu já pontuei aqui Eu já gravei vários tutoriais aqui também E que eu tô preparando tudo Fazendo a edição tudo certinho Pra que voltem com tudo aqui E é isso, meus queridos Fiquem agora aí Com a demonstração do Mugen Fighters Tornamente esse projeto fantástico do Júnior, beleza? Bora Mugen Fighters Tornamente E aí E aí Tornamente esse projeto fantástico do Júnior E aí 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 Round 1, fight Round 2, 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 fight A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Good job A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Round 2 FINE! Tchau! 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 Tchau, tchau. Round 3, Fight. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?